Sorrindo pra vida, minha gente! Bom dia, bom dia! Quase que eu fui pega de surpresa aqui hoje. E sempre atenta, né? Chegamos cedo aqui, graças a Deus. Vou dando bom dia pra nossa equipe, nos bastidores, trabalhando, fazendo acontecer o nosso Sorrindo pra Vida. Hoje, quinta-feira, quinta-feira de adoração. E tá bom demais conversar com você, estar com você e poder rezar com você. De fé em fé, vamos caminhando, né? Vamos colocando a nossa confiança no Senhor. E eu sei que tem uma multidão agora que acompanha o Sorrindo pra Vida. Muita gente nova chegando também nesse período de janeiro. Muitos tiram férias e têm a oportunidade de acompanhar a programação da Canção Nova. Vão conhecendo a nossa programação. Sejam muito bem-vindos. Aos poucos você vai conhecendo essa programação, que não é só de televisão. Também a Rede Canção Nova de Rádio. Mais de 16 rádios espalhadas pelo Brasil. Vou mandando aquele abraço carinhoso aos nossos ouvintes da Rede Canção Nova de Rádio. Tão bonito. Ontem tava contando pra Val que eu estava escutando a rádio. Tinha uma pessoa de Orlando, lá nos Estados Unidos, acompanhando e pediu música. Hoje de manhã, em Minas Gerais, alguém lá na Roça, acompanhando a Rádio Canção Nova. Dizendo que tava fazendo a colheita e acompanhando a Canção Nova. Então tem gente na cidade, nas metrópoles, em outros países, mas também no interior de Minas, no interior da Bahia, acompanhando a nossa programação. De onde você nos acompanha? Vamos fazer companhia um pro outro? Vamos ouvir o Senhor nessa manhã? Bom demais quando eu cheguei aqui no estúdio e já fiquei sabendo, né? Que hoje é Diácono Nelson correr com a gente. Risada garantida. Hoje sorri pra vida. Bom dia, compadre. Bom dia, minha comadre. Deus abençoe muito você. Um abraço a todos os nossos queridos e queridas que estão ligadinhos conosco. Sorrindo pra vida. Um dia lindo de sol, né? Que lindo. Estalando já de plena manhã. Deus abençoe. Vamos meditar a palavra de Deus, né? Com a graça de Deus. E eu tô muito feliz, a bancada aqui muito linda, mas a ponta direita aqui, deu um sapo aqui, me emocionou. Que bom que você tá aqui, sapão. Você é a nossa alegria. Graças a Deus. Deus abençoe, querido. Ai, que bom. Fazia tempo que vocês não se encontravam, né? Faz tempo. Ao vivo, não. Ao vivo, não, né? Esse amor, declaração ao vivo. É, faz tempo. Os olhinhos encheram de lágrimas, porque ele já é vovô. Eita. É, Diácono, Nelson e a vovó. Ele tá chique, né? Cabelo arrumado, sem bigode, né? Bigode. Pra quem acompanha o Diácono nas redes sociais, viu até a live ao vivo dele tirando o bigode junto com o sogro da minha. Foi tirado solenemente, né? E agora nós temos o Samuel. Samuel. Que tá gordinho, graças a Deus. Samuel, olha aqui, dá pra ver o Samuel aqui? Coisa mais linda, gente. Quem pode pegar? Netinho do Diácono. Miriam, vamos ter que mostrar. Léo, beijo pra vocês, olha só. Olha só o tamanho do pé da criança. Olha que fofura, que fofura. Fala na faculdade já, já fez o estibular. Já foi pra faculdade? É impressionante as crianças de hoje, eles são muito precoces, né? A gente vibra porque a gente é família Canção Nova, né? A gente ama a família Canção Nova e vibra com as vitórias de Deus, né? O Samuel é uma vitória, né? Miriam, beijo pra você e pro Léo. E, opa, hoje é aniversário de alguém muito querido. Sim, hoje é aniversário do meu italiano, meu italiano. Volte a câmera pra cá. Não sobrou nada pra mim, é só a Marcia, né? O Gabriel D'Angelo Correa, nosso querido. Cantou cantando na missa hoje, né? Tava cantando na missa, Gabriel. Eu achei legal, hoje um amigo me falou assim, família abençoada, hein? Seu filho tá cantando na missa, você vai pro programa. Agradecer a Deus por esse menino bom, coração bom, né, Sapa? Nossa, quem conhece, você conhece. Quero dizer que o Gabriel é lindo por fora. Criação bom, lindo bom. E lindo por dentro, né? Coração maravilhoso, um beijo pra essa família linda. Seis anos hoje. Que a gente ama. Isso chama-se criação com educação. É, criação limite muito amor. É, isso aí. Sempre apontando Deus. O filho, ele transmite o que o pai é. Reflexo, né? Só isso. E a gente vai recebendo com carinho aqui alguém que é um bom filho também, né? O Marquinhos tá de volta. Isso aí, incrível como eu tenho que explicar pro povo de casa que o Sapo não é meu pai, gente. Por que eles falam? Eles tão mandando mensagem pra mim, pra mandar um abraço pro meu pai. Eu falei, o pai é o Sapo. O Sapo é teu pai? Fiquei feliz em saber que seu pai, seu filho é o Sapo. Ah, às vezes confunde. É, a beleza que é igual. O Marquinhos fez aniversário também esses dias. Feliz aniversário, terça-feira. Obrigado. Muitas pessoas lembraram a Paula, eu estive aqui com ela lá. Me Deus parabéns. Feliz aniversário. Eu quero mandar um abraço pro Gabriel também, que é um cara muito legal, um amigo querido. Assim como a Miriam e o Lucas. Essa família é especial demais. E também umas pessoas que me pediram pra lembrá-los aqui na oração, que é a Marcilene, lá de Vila Velha, do Espírito Santo, a Letícia Alves, de Três Vios, a Lívia Laranja, de Três Vios, que é a porta-a-porta. A Melissa Milina Vícios, de São Paulo, e a Maria Soares da Silva, que é a avó dela. Ah, vou mandar um abraço pra todo mundo. Gente querida. Maria é jornalista. Obrigada. Jornalista também, né? Jornalista. Gente querida. Gente querida acompanhando o Sonho para a Vida. Oi, maestro. Maravilha, maravilha. Você tá aqui? Bom dia. Opa, maravilha. Um abração pro Gabriel aí. O Gabriel, é o seguinte, eu tive um probleminha com o meu equipamento na minha casa, ele se prontificou em me ajudar, me emprestou dele. Olha só. Isso, Gabriel. Assim, eu não queria, ele forçou eu levar, ainda forçou. Ainda forçou eu levar. Aí, maravilha. Um bom menino, gente finista. Parabéns, viu? É isso aí. Trabalha lá na gravadora Canção Nova. É isso aí. Cuidado dos lançamentos. E o próximo também é dele, né? A gente tá trabalhando, porque ele é músico. O trabalho dele é muito bonito. Música evangelizador, né? Bom demais falar da família. A Val tá aqui, gente, vai receber você com carinho pelas redes sociais. Faz toda a diferença a sua presença aqui, né, Val? Bom dia. Super fácil. Bom dia, família Canção Nova. Bom dia pra você que reza com a gente nesta manhã de quinta-feira. Sua benção, Diácono Nelsinho. Bençoe, lindona. Que bom ter o senhor aqui conosco. É bom quando o Diácono não vem, não é, gente? Uma alegria pra todos nós. Bem-vindo também, viu, Marquinhos? Deus te abençoe. Bem-vindo aqui à bancada. E bem-vindo você de todo o Brasil e além do Brasil que reza conosco nesta manhã. Hoje é quinta-feira, um dia especial de adoração. Eu quero convidar você a se colocar na presença de Deus. Convido você, meus irmãos, a dizer comigo. Graças e louvores se deem agora e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nos colocamos na presença do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Nos colocamos na presença do Senhor para fazer essa experiência poderosíssima da graça de Deus. Então é assim que a gente já está. Convido você pra participar. O programa é mais curtinho hoje, hein? Então fique esperto. O diretor diz que é até as nove e dezessete. O Gustavo disse que quer ir até as nove e dezessete. Às nove e dezessete. Vamos ver, vamos ver. Mas participe conosco. Nosso e-mail é sorrindopravida.com Sorrindopravida.com Você também pode e deve participar lá no Instagram. Arroba sorrindopravida.com Arroba sorrindopravida.com Inclusive eu pedi pra Rafaela Rafaela, corre aqui minha filha, pega aqui o celular, faz a foto Pra gente postar muito bonito pra todo mundo que tá aí acompanhando o nosso programa. Começo já abraçando as pessoas que estão enviando pra nós as fotinhas. Em cada foto tem uma história linda. Mas eu começo mostrando aqui, olha só. O Theo, o Theo Henrique tem dez meses. Eles são de Nazareno, Minas Gerais. A mamãe, eu fico agradecida, porque ela já colocou aqui, pra eu não me confundir, dez meses do nosso Theo. Ela diz que ele acompanha todos os dias, junto com a mamãe, é claro. Ah, olha lá. Um sorrindo pra vida. E de bó e de São Miguel. De São Miguel. Todo sorrindo pra vida mesmo, Theo. Delícia. Lindo, popurice. Obrigada, viu? A mamãe que enviou pra nós a foto linda do nosso Theo. E assim a gente vai conhecendo os membros da família. Mas a dona Maria de Lourdes, ela disse assim, Val, eu assisto todos os dias o Sorrindo pra Vida. Gosto muito de vocês, do Márcio, da Paula, do Sapo. Gostaria que mostrasse minhas fofurices. São os meus netos, os netos da dona Maria de Lourdes. O Arthur e o Rafael. E ela disse assim, que inclusive o Arthur, ele é coroinha lá na paróquia dele. Eles são, se eu não me engano, do Pernambuco, não é? Tá aqui, ó. Eles também estão de São Miguel Arcanjo. Uau! Mas ela adquire os materiais de evangelização, Paula, dá uma olhada. Ah, tem uma camisa igual a minha lá, ó. Tem a camisa. E a Paula tá hoje assim também, medalha das duas cruzes. Medalha das duas cruzes, preta. Ela adquiriu a medalha das duas cruzes, tem o livro Eu lhes trago melhora e cura, tem a caixinha Invoca, me dá artinha e resposta. Enfim, tem vários materiais aqui. Muito obrigada, dona Maria de Lourdes, sinal de que a senhora ou procurou um evangelizador porta a porta, ou foi direto lá no loja.cancionnova.com, porque esse é um dos meios aí de você estar adquirindo os nossos materiais. A Rúbia Bittencourt, ela disse assim, Val, mostra os meus sobrinhos netos, é a Isabela e o Matheus, eles estão vestindo os presentes que ela os deu, são, é claro, canção nova, né? A Isabela tem 13 anos e o Matheus tem 8 meses. Ai, que coisa mais linda, que bom por isso. A Val não aguenta. Não aguento. Ó, Matheus. Nossa senhora. Essas bochechas. Delícia, gente. E eles estão de medalha das duas cruzes, na cor branca, pra combinar, né? Um com o outro. Muito lindo. Beijo, lindos, lindos, seus sobrinhos netos. Obrigada por compartilhar com a gente. São lindos, fofurices mesmo. E ela disse assim que já cadastrou mais dois sobrinhos, além deles, como sócio Kids. Olha só que esperta a Rúbia. Então, a Isabela e o Matheus são sócios e outros dois sobrinhos dela também ela cadastrou. Você pode fazer isso também, acessando lá o kids.cancionnova.com. Tô dando o endereço do Kids, porque nós temos uma evangelização infantil, infanto-juvenil. É isso mesmo. Uma evangelização voltada para as crianças. Quando eu digo infantil, nesse sentido, né? Voltada para as crianças, que vai ajudar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto a crescer como Jesus. Não só em estatura, mas também em sabedoria e na graça de Deus. Então, confira lá no kids.cancionnova.com, todo material evangelizador que a Canção Nova tem. No site, loja.cancionnova.com. Tem bíblia infantil, tem camiseta, tem materiais que vocês vão gostar, tá bom? E como a Rúbia fez, você também pode cadastrar aí os seus sobrinhos, os seus netos, para entrarem na família Canção Nova. É um meio também de você nos ajudar a sustentar essa evangelização para a criançada e para os jovens, tá bom? Olha aqui essa família, Paula Guimarães. Todos eles, Jaco, olha aqui. Família Canção Nova. Estão todos. Nossa, que galera. Uma galera. Tem o quê? Mais de dez pessoas ali. Quem pode com essa família? Quem pode com essa família? Quem pode com essa família? E eu gostei dessa frase, Jaco, porque eles estão com a medalha das duas cruzes, a camiseta, mas é um sinal de que é uma família unida. É vestidos. É vestidos da graça de Deus. Uma família que reza. E aí eu vou dizer como o Jaco, o Nelsinho. Quem que pode? Uma família unida. Quem pode com uma família unida, verdade. Quem que pode com uma família que reza? Ah, vocês são demais. Muito obrigada, viu? Eu abraço também a Luciene Araújo, ela é de Capim Branco, Minas Gerais. Ela está também com a camiseta de São Miguel Arcanjo. Ela colocou assim, Val, me nota, pelo amor de Deus. Eu gosto dos nomes dos e-mails que a Val recebe. Me nota. Ai, ai. Aqui. De São Miguel. De São Miguel. Está na igreja. Está ali, a família Canção Nova, a família que reza. É uma graça de Deus. E quando nós podemos, em alguns países, não se pode ter um símbolo cristão. Não se pode sair com nada. Nem com o que você fez pequenininho. Você é preso, você tem que tirar. E enquanto nos é permitido, vamos evangelizar. Vamos revestir dessa graça. É uma evangelização. A pessoa vai, bate o olho nessa cruz, nessa mensagem. E Deus está falando com ela. Então, é uma graça de Deus. Ainda podemos fazer. Então, é uma graça de Deus. Um ministério antigo, né? Das primeiras camisetas da Canção Nova, era aquela piste de seu coração. Piste Jesus no seu coração. Tem o Gênio Jorge, que ajudou a bolar, foi o Renilson aqui, o sogro da Miriam, que fez essa camisa. E era tipo um murinho, assim, né? Pichando, mas Jesus, né? Um sucesso, né? E assim começou o Davi, Departamento de Audiovisuais, que hoje é a nossa loja. Muita gente pergunta assim, quem é o Davi? Fica tranquilo, muita gente ligava aqui perguntando. Quero falar com o senhor Davi, mas não é uma pessoa. Davi é Departamento de Audiovisuais e é a loja Canção Nova que tem essa missão de evangelizar, né Val? É verdade. E quantos materiais de evangelização da Canção Nova tem colocado fé na vida e no coração do povo de Deus? E é a fé que salva. A palavra de Deus nos ensina isso. O justo será salvo pela fé. Em cada material de evangelização é uma oportunidade pra gente crescer na fé, na experiência com Deus. E aí eu vou contar pra vocês a história de uma experiência com Deus. Olha só. Foi a Renata que enviou pra nós, mas é o testemunho da Maria Nogueira. Ela diz, bom dia Valdênia, me chamo Maria Nogueira, sou de Fortaleza. Gostaria de falar o meu testemunho. Uma graça maravilhosa de livramento. Logo pela manhã, depois de rezar com vocês, eu estava no ponto de ônibus, já esperando há uns 30 minutos, quando um rapaz de moto parou e disse logo, passa o celular e o carregador. Era um assalto. Mas na mesma hora que ele parou, eu não sei de que forma, porque também não tinha percebido. A moto dele caiu num buraco que estava ali. Ele não conseguia sair do buraco. A moto ficou enganchada. E eu disse pra ele, eu não tenho celular. E logo me lembrei da medalha das duas cruzes, que estava no meu pescoço. E eu também já tinha rezado o terço da medalha das duas cruzes. Eu andava com a bolsa e tinha dinheiro. E era um dinheiro que eu precisava. Como eu estava bem perto da estação do metrô, eu fui pra estação do metrô, enquanto o ladrão estava lá, preso no buraco. Olhei para trás e ele ainda estava tentando sair do buraco. E não me levou nada, graças a Deus. Obrigada, meu Deus, porque eu sei que não foi uma coincidência. Deus vai arrumando meios de nos livrar e de nos proteger. E foi assim que me senti protegida. Obrigada, Canção Nova, por nos ensinar a rezar. Amo vocês. Assisto todos os dias o Sorrindo Pra Vida e sou sócia. Você vê, Nelsinho? O ladrão levou susto. Levou um susto, né? O que o ladrão levou? Um susto. Um susto. E a gente vai vendo esse povo de Deus que vai acompanhando a programação e vai percebendo a importância da vida de oração, né? De rechear a nossa vida e o nosso cotidiano. Aí, na hora das dificuldades, não se improvisa a vida de oração. Ela vem, né? Porque já é um hábito, né? Então, Deus abençoe a cada um que acompanha o Sorrindo Pra Vida. Val, que manda suas mensagens aqui, né? Manda sua participação. Quem quiser mandar, vai mandar pra onde? Val, hoje. Repito mais uma vez. Você que quer participar conosco, o nosso e-mail é sorrindopravida.com Aquele convite especial. Muita gente já pode fazer a sua doação, ajudar no projeto da Inalmas. Tem aqueles nossos amigos que gostam de enviar pra nós o comprovante de depósito pra dizer assim, Val, tô colaborando, tô ajudando. A Canção Nova vai alcançar os 100% com a graça de Deus e com a minha participação. Se você é um desses, pode acessar lá o contas.cancionnova.com Contas.cancionnova.com E aí você envia pra nós o comprovante no finalzinho do programa. Eu falo o nome. A experiência que a nossa amiga lá de Fortaleza fez foi com a medalha das duas cruzes. Então, a Paula já explicou que é o Davi e o Loja. Muita gente sempre procurando e perguntando como é que eu faço pra adquirir. Mostra aqui pro Pio, né? Olha só, loja.cancionnova.com Essa é a medalha. Tem outros modelos. Eu tô aqui com a que é de cordão de couro, não é? Mas tem outros lá. Você confere no loja.cancionnova.com Hoje eu tô de camiseta da medalha das duas cruzes e a minha medalha, que é douradinha, né? A douradinha também, na verdade, tem um pingente e aí você coloca o cordãozinho que você gosta, do tamanho que você gosta, né? Cada um gosta de um tamanho, né? Mas ali na loja você acha esse sinal de Deus que tem nos recordado que nós podemos contar com o Senhor em todos os momentos. Quero mandar um abraço, nós vamos começar a rezar, já estamos em oração. A todas as famílias que estão nos pedindo oração por ter pedido um ente querido para essa doença tão terrível que é o Covid-19, né? Eu queria mandar um abraço para a Karina. A Karina é mãe do Lucas Lucco, que a gente conhece, né, no Brasil, um cantor. Mas ela é mãe do Lucas e mãe do Leandro. E ontem ela perdeu o Sr. Quincas. Ah, meu Deus. Como é duro perder um paizinho, né, Karina? Ah, perdeu o pai. Né? Beijo, Karina. Te abençoe. Sr. Quincas. E a Karina acompanha todos os dias o Sorrindo pra Vida. A gente vê que essa família é uma família de Deus. O Paulinho, o esposo da Karina, passou também por essa doença. E graças a Deus já saiu do hospital. Mas a mãezinha dela ainda continua, está melhorando. Mas nós estamos rezando também por sua mãe. Vamos rezar por todas as famílias, né, Nelsinho, que estão passando por esse momento. Muita gente sofrida. Queria mandar uma lua lá para o bairro dos Gonçalves, aqui em Virgínia. Onde eu levo os brinquedos para as crianças e as roupas. A Wanda, há 40 e poucos anos, né? Foi esses dias também um susto para todo mundo, tão novinha. E a família é sofrida. Mas a mãe dela está firme, até me ligou aqui agora. Está firme, na Canção Nova. E ela disse, eu não sei onde eu estou encontrando força. Eu estou vivendo. Aonde ela está encontrando força? E ela fala, eu estou na Canção Nova. Vamos dar um grande alô. Vamos dar um alô também para a Sandra do Ivo ali. Sempre ligadinho conosco. O Edson, a Laudineia, lá em Poço Alegre. Um abraço. E a Dona Terezinha, o Silvando, que são evangélicos, mas estão ligadinhos conosco aqui. Ah, tem muitos evangélicos que acompanham, né, Val? Muitos evangélicos. Como é que chama o pastor que você chama? Não, o nome eu não falo. Não, não. O jeito, o jeito que ele fala. Eu o chamo de pastor publicamente anônimo. Participa com a gente todos os dias. Um abraço, pastor. E todos os nossos irmãos evangélicos estão queridos para nós. Gente querida que vai se unindo em torno da palavra de Deus para se encher de fé para enfrentar o dia de hoje. Hoje a frase é de São Leão Magno. A vida dos santos nos ensinam muito. Passaram por essa terra e nos ensinam a amar a Deus. Olha a frase. A caridade é a força da fé e a fé é a fortaleza da caridade. Nelson, tem tudo a ver com você que é diácono. Nossa, olha só. Vou repetir para quem está em casa. A caridade é a força da fé e a fé é a fortaleza da caridade. É isso mesmo, né? Quem tem Deus, quem tem fé, tem um coração caridoso. Se abre a caridade, se abre ao amor aos irmãos, nos atos concretos, né? Vamos preparar nosso coração? O Marquinhos vai nos ajudar com a música aí. Vamos cantar. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Mais uma vez, a alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Como diz o Monsenhor Jonas, nas coisas de Deus não tem coincidência, tem providência. Quando a Val falava desse amigo evangélico, que eu tenho muitos também, eu lembrava dessa música exatamente, que nem sabia que o Marquinhos ia cantar. Essa música dos anos 80, quem me ensinou foi o Janiris. O Janiris era do grupo Rebanhão, muita música bonita. E ele me ensinou essa música dos anos 80. Quando você tem, Marquinhos, anos 80, ele me ensinou essa música. Eu fui lá em Quiluz, cantei na capelinha para o Jornal. Nossa, vamos cantar no Rebanhão. Nós cantamos no Rebanhão nos anos 80, faz pouco tempo. E aí o Brasil começou a cantar, mas essa música foi o Janiris, o evangélico. A gente saia para evangelizar juntos. Eu gostava de ir para a rua. Ele, com a mesa aberta, até aqui, assim, ó. Eu tocava um violão, meu Deus, cada música linda que ele tinha. Então, isso que é importante, essa comunhão. É hora de unidade, é hora de união mesmo em torno de Deus. Então, um abraço a todos os nossos irmãos evangélicos que estão conosco, que estão com a canção nova, que estão com o Senhor. A palavra de Deus para nós hoje, então, como já foi falado, desde ontem à noite, Glesiástico 30, 22 a 26. E no método do Padre Jonas de ler a Bíblia, que a gente olha várias traduções, o título dela é Alegria. E a música que o Marquinhos cantou, falando dessa alegria. Mas é interessante, o título é Alegria, mas o primeiro versículo já começa com uma ordem. Então, a primeira palavra de hoje, no método do Padre Jonas de ler a Bíblia, que o Padre Jonas tem um método muito prático. O Padre Jonas não gosta de teoria. O Padre Jonas é um homem concreto. O estudo da palavra, segundo o Padre Jonas, não é assim uma redação, uma elucubração. Você já lê e fala, qual é a mensagem de Deus para mim hoje? Qual é a ordem? O que devo pôr em prática na minha vida? Não é assim? As perguntinhas? Para a prática. É você ler e querendo aplicar na vida. Então, uma ordem para mim e para você. Para você que está me vendo agora, passando o que estiver passando. Não entregues tua alma à tristeza. Queria, por favor, que a Valdênia falasse. Eu vou falar, você vai falar, o Marquinhos vai falar e o sapo vai falar. Valdênia, a ordem para nós hoje, não... Não entregue sua alma à tristeza. Não entregue tua 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 alma à tristeza. Gostaria de que você, com a Ásia, você falasse alto aí. Quer ver? A gente fala sozinho, né? Eu postei esses dias que eu converso com as minhas plantas, com as minhas berinjelas lindas lá. Minha mãe falava, você tem que conversar com as plantas, porque elas entendem. Minha mãe tem uma mão tão boa. Tudo que minha mãe plantava, olha, impressionante. Eu falei, mas qual é o segredo? Tem que conversar com elas, filho. Então, fale alto aí na sua casa, onde você estiver agora. Talvez você não pode nem falar, não é? Mas, balbuciar isso. Não entregues tua alma à tristeza. É a palavra pra mim, pra você, hoje, meu irmão, minha irmã. Não entregues. Olha, tem muito sofrimento ao nosso redor. Tem muita dor. A Paula já falou aqui. Gente, as pessoas nos param na rua pra falar, pra contar. E outra tradução que eu vi também na Ave Maria e na Bíblia do Peregrino é Não te deixes vencer pela tristeza. Na mesma tradução, na mesma linha. Não entregues tua alma à tristeza. Não te deixes vencer. E se fala de vencer, fala de uma luta. E uma luta grande. Então, no dia a dia, em meio a tudo que estamos ouvindo, vendo, em meio a tudo que estão falando, não te deixes vencer pela tristeza. Porque ela está aí. Ela está nos ares. E a palavra de Deus vai esclarecer pra nós o estrago que faz essa tristeza. Especialmente, quando ela atinge lá dentro do nosso coração. Então, nesta manhã, eu vim com essa palavra no meu coração. Enquanto as pessoas, porque a Márcia fala que se você quer ter um momento de alegria, sai com um fusquinha. Todo mundo na banda, o caminhão do lixo, a buzina, a polícia liga a sirene, o pessoal pisca a farol. Só que buzina. Só que ele não tem buzina. Eu fico com a mão. Acho que é falta de cação. Não consigo responder. Porque ele não tem mão. Então, eu fico com o braço. E vindo pra cá hoje, um buzinava, o outro. É, Nercinho. Eu achei um berrigo pra só. É, Nercinho. É como eu me chamo aqui no sur de vinda, né? Não adianta, aqui na nossa região, não adianta por nome de Nilsson, Nelson, né? Newton. Na verdade, Nersson, Nersson, Nirto. Então, Nercinho é uma expressão muito gostosa. As pessoas me chamam na roça. Então, a Bicina consegue responder. Mas, no dia de hoje, não entregue sua alma à tristeza. A tristeza. E olha aqui, como é falando aqui, continua. Não aflijas a ti mesmo com tuas preocupações. Não aflija a ti, meu. A gente ouve uma coisa ruim. Pensa uma coisa ruim. Vê algo ruim. Guarda aquilo. Guarda. Guarda, guarda aquilo. Guarda, guarda. E aquilo vai remoendo dentro de nós. Então, não te aflija a você mesmo com as suas preocupações. Uma outra. Olha, hoje é só ordem. É só ordem. Ah, mas está muito mandão hoje. É isso mesmo. Deus está mandão hoje com a gente. Porque tem coisas que Ele tem que mandar mesmo. A gente não sai desse bolo que a gente fica. E olha, outra tradução. Não aflijas a ti mesmo com todas as preocupações. É, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Muitas vezes ficamos atormentados por pensamentos. É, fulano não gosta de mim. Puxa vida, ela me falou aquilo. Olha, então vai acontecer isso. E ficamos ali. Aquilo vai remoendo em nossa cabeça. Já aconteceu com você? Às vezes está tão absorto em seus pensamentos. Ó, você falava difícil também, né? Você está tão absorto em seus pensamentos. Ou você está voando, está no mundo da lua. Uma pessoa te cumprimenta e você não fala nada. Já aconteceu com você isso? Ou você está olhando, até dirigindo. Ou está andando. A pessoa passa por você. E fala com você, mas você está ali, mas você está em outro lugar. Aí você não fala com a pessoa. Fala, nossa. Aí você fala, não falei. Comigo acontece isso às vezes. E eu como diácono, as pessoas me pedem a bênção. E me perguntavam até no começo do meu diaconato, como é que falavam comigo. Se falavam bom dia, boa noite. Eu falavam, olha, é gosto freguês. Se você falar bom dia, eu te falo bom dia. Ou se você me pedir a bênção, eu te dou a bênção. Só que a minha bênção é sacramental. Eu tenho o sacramento da ordem. É uma bênção que Deus dá. Ele mandou abraçar um padre João lá em Juiz de Fora. Muito engraçado o padre João. Eu com ele, ele dizia para mim. Ele deu a bênção. Eu falo, ai meu Deus, ela falou amém. O que tem, pai? Ele falou, não. Quando não fala amém, volta para mim a bênção. Ela falou amém. Fazendo graça. Fazendo graça. Opa, estou empurrando a mesa aqui. Mas é isso. Então, eu dou a bênção. Posso dar a bênção. E a bênção sacramental. Então, às vezes, a gente está no mundo da lua e você não falou com a pessoa. E quantas pessoas ficam magoadas com a gente. Não deu atenção, não gostam de mim. Olha, e às vezes acontece com a gente. Você fala com a pessoa. A pessoa não fala com você direito. Não responde. E você fica pensando. Ela nunca foi com a minha cara mesmo. E aí, olha, a tentação começa a viajar. Tem uma coisa que fala em uma das linhas da psicologia. Que é o funcionamento imaginativo. O que é o funcionamento imaginativo? Ele parte de algo que aconteceu. Você viu aquela pessoa, cumprimentou aquela pessoa. e ela não te respondeu nada. Ou falou meio assim. Aquilo fica na sua cabeça. Ela não gosta de mim. Ela tem mágoa de mim. Ela não gostou de mim. Eu nunca fui valorizado. Aí começa. Toda uma briga na sua cabeça. E a pessoa nem te viu direito. E o funcionamento imaginativo vai. E assim em muitas coisas. Qual é o momento que você se sente mais atormentado por esses pensamentos? Gente, que é a noite, né? Quando a cabeça é travesti e começa a pensar. Ai, meu Deus. Aí a cabeça vem do nível no dia. Ou no outro dia. Que vai ter uma reunião. Que vai ter uma reunião. Ai, meu Deus. Aquela reunião. Aí começa a armar uma briga. Eu ri muito na internet ontem. Que eu vi dois cachorros brigando. Meu cunhado mandou pra mim. Então eu vou postar hoje. Aí tinha um portão. Aí briga na internet e briga ao vivo. Quando tirava o portão, eles paravam de brigar. Aí fechava o portão. Mostrava os dentes. Aí tirava o portão. Eles paravam. Um viu o outro. Dois cachorros grandes. Eles ficavam... Então, como é que é essa briga? Essa coisa que eu falo, eu digo. E a gente, pela internet. E grupo de família, então, hein? Quando um fala, atravessa lá. Outro manda recado. E sai até fumaça. E depois não fala. Então nós percebemos muitas vezes, gente. Não atormentes a ti mesmo. Não te aflijas com as tuas preocupações. É a palavra de Deus vindo como um médico. Tirando. Sabe quando tem um espinho? Quando tira aquele espinho. Ai, naquele alívio. Tirando esse espinho hoje da sua carne. Né? E aí, começando com essa ordem. De você não entregar a sua alma à tristeza. Porque eles estão fazendo. A gente morrendo de tristeza, de agonia. De tanta notícia ruim. Tanta coisa que você vai vendo. Aqui e lá. Não é? Então tem que parar um pouco. Falar, meu Deus, quanta coisa. Não para. E tem pessoas que vivem dessas notícias. Se alimentam dessas notícias. Meu irmão, minha irmã. Não entregue tua alma à tristeza. E a alma fala o seu mais profundo. Lá dentro do seu coração. Não entregue. Não entregue. Não afliza a ti mesmo com tuas preocupações. Aí vem uma palavra maravilhosa. A alegria do coração é a vida da pessoa. Um tesouro inesaurível de santidade. Inesaurível. Que não se exaure, né? Que não se esgota. A outra tradução é Z. Um tesouro inesgotável. Né? A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Olha que palavra bonita. A tristeza matou a muitos. Né? E a alegria do coração é a vida da pessoa. Tesouro inesaurível. Né? A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. E essa alegria lá no fundo. Talvez externamente, ou tirando talvez, você tem motivo para estar triste. Como essa mãe, a dona Cida, lá de Borda Mata, que perdeu a sua filha. A Wanda. A Wanda, pouco tempo no Natal, combinei com ela lá a distribuição dos brinquedos para as crianças. Para não ter aglomeração. O marido dela veio antes. Ela organizou. Falou, não, a gente vai levar nas casas. E ela, na maior alegria, organizou. E eu falei para ela, olha, você vai levar esses brinquedos para quem vai na igreja. Para quem não vai. Para quem é católico. Para quem é crente. Para quem é espírito. Para quem... Porque a caridade não tem olhar para ninguém. Para todo mundo. É para todas as... Para toda essa serra. Ela riu. É isso mesmo. Uma dor de cabeça. E vai para o hospital e não volta. Estou com a fotinha dela no meu celular. Ela colocou a foto e eu abraçado com ela. Eu, a Márcia. E os filhos. A filha que fez 18 anos, a Raíssa. E nós rezamos desde os 8 anos que elas vão numa celebração que eu faço lá. Então essa mãe me dizia anteontem. Eu não sei. Eu falava com a Paula. Eu não sei onde eu estou encontrando forças. Mas eu estou vivendo. Eu estou lavando roupa. Um pouco. Aí eu choro um pouco. E eu lembro dela. Porque eu falava todo dia com a minha filha. Então não tem explicação nessa hora. Mas Deus vem auxílio. Porque muitas vezes essa tristeza vai na alma. A gente não tem motivos externos para estar alegres. Mas está uma paz dentro de nós. Em meio a tanto sofrimento. Sofrimento de pessoas que hoje em dia não é só o nosso sofrimento. Mas o sofrimento que viveu ao nosso redor. Pessoas. Pessoas famosas. Como nós vimos aí há pouco tempo atrás. A Nissete Bruno. A esposa do Paulo Goulart. Aquela artista. Tão digna. Aquela mulher. Aquela senhora. Uma senhora tão bondosa. E as filhas. Como sofreram esses dias. Ela sempre fez papéis tão bonitos. Nunca vi ela fazer um papel. Fazer aquela mãezona. Sempre um sorriso muito lindo. E faleceu do Covid também. Então nós vemos que hoje. Essa sofrimento atingiu a todos. Pessoal da roça. Pessoal da cidade. Artistas famosos. Sofrendo. Sofrendo muito. Mas a ordem de Deus para nós. Para os artistas. Para os arteiros que estão aqui nessa bancada. Para todo mundo. É não entregar a alma a tristeza. Não entrega ela o mais profundo do seu coração. Vai chorar. Puxa vida. Até Jesus chorou. Vou ter que fazer uma música. Vou ter que fazer uma música que é agora. Vou compor uma música que é agora. E só a maior, maestro. Vai acompanhando. Eu vou compor junto. Quem me segurou foi Deus. Com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus. Quando eu chorei demais. Quando se pede alguém parece que se pede a paz. Ele também chorou. Quando Lázaro morreu. E se compadeceu. Chora comigo a minha dor. Mas ressuscita a alegria e o amor. É isso. Quem me segurou foi Deus. O Adaléu dizia que viver é administrar perdas. Logo no caminho vamos entregando às pessoas que amamos. E vamos chorando pelo caminho muitas vezes. Mas Jesus chora conosco. É muito sofrimento para ser desperdiçado. É muita dor para ser desperdiçada. Por isso o Senhor vem hoje com tudo isso. Interessante, né? O título é alegria. Mas a palavra de Deus vem no contraponto. No contrapeso. Ela vem ao contrário. Então o título é alegria. Mas ela vem falando para você entregar a sua alma à tristeza. Ela vem combater aquilo que tira a sua alegria. É o contraste maravilhoso da palavra de Deus. A natureza que nos fala. Eu achava que só a chuva, comadre. Nossa, agora vai brotar o milho. Que graças a Deus está lindo. Os milharais, né? Está lindo. Vamos ter muito milho verde. Muita pamonha. É isso. Não é? Graças a Deus. Porque quem plantou a chuva veio generosa. Eu gosto muito de chuva. Eu amo o dia nublado. Mas aí o Geraldão falou assim. Tá com o padre, né? Mas sabia o que que puxa o mato para cima? É aquele sol ardido. Esse de hoje. Esse de hoje. Então, esse solão, depois de ter bastante chuva, vem esse sol. Aí é o que falava lá para o meu amigo da Roça. Acontece a foto da Cíntia. A foto da Cíntia. A foto da Cíntia. Aí é a foto da Cíntia. Fotossíntese. A fotossíntese, entendeu? O professor de Biologia, Raul Penha Nunes, de Lorena. Professor Raul. O rei filósofo classificou ordinária a fama de gerais espartanos. Reino, filho, classe, ordem, família e gênero. Nossa senhora, eu até lembro disso. As formulazinhas para você guardar, né? Não esquecer. Como eu gostava dessas coisas. Mas se vê a natureza, tem sempre um contraponto. A gente acha que a bola vai secar. Mas quando vem a chuva, vem o sol. Aí é sol estalado e a gente fala assim. Epa, é sol de chuva. Chuva tarde. E tem chovido bastante na nossa região, né? Então você veja bem. No contraponto, o título de alegria. A palavra de Deus veio hoje forte. Falando, não entregue sua alma à tristeza. Não entregue lá no fundo. Não fique arruinando palavras tristes. Renuncie agora, meu irmão. Falando, renuncie a essa palavra. Eu não vou aguentar. Eu vou desistir. Diga, eu renuncio. Eu renuncio a essa palavra. Deus me abandonou. Por quê? Por que Deus? Por que ainda vale? Pode perguntar assim, porque muita gente está sofrendo. Por que Deus? Pergunte, mas eu vou desistir. Eu renuncio a essa palavra. Eu não vou conseguir. Renuncio a essa palavra. Não tenho mais forças. Eu renuncio a essa palavra. Esse voto íntimo. Minha vida não tem mais sentido. Quando morreu aquela pessoa, levou a minha vida junto. Eu renuncio a todas essas palavras de morte. Eu renuncio. Quando tudo isso está acontecendo ao meu lado, renuncio da minha alma, lá do fundo de mim. Eu quero obedecer hoje a palavra de Deus que me diz para eu não entregar. Minha mãe falava assim, você está entregue, hein, menino? A gente estava muito preguiçoso. Você está entregue, né? Entregou os pontos. Não, eu não estou entregue. Eu vou reagir. Eu não vou entregar. Eu não vou me deixar vencer por essa tristeza. Vai me custar muitas lágrimas, muito choro. Aquele choro que vem na garganta e volta. Comecei a cantar aqui. Você viu que a voz quase que não saía. Porque a gente também está sofrendo. A gente tem família, a gente tem parentes também. A gente tem amigos. A gente sofre também em nossa família. E a palavra de Deus vem com uma ordem. Mas olha, se Deus foi tão firme falando conosco assim, duro. Não. O pai, às vezes, tem que ser firme, né? O pai tem que ser firme. Aqui, achei interessante que eu bati o olho na palavra de Deus. O Gresiás, acho que o 30, 13, fala assim. Moleza estraga os filhos. Educação é amor exigente. Moleza estraga os filhos. Olha aqui, olha. Olha aqui do lado. Mas se você for outro dia, como diziam minhas tias em Minas Gerais, a educação é como rapadura. Ela é doce. Mas, às vezes, tem que ser dura. Então, muitas vezes, se no começo já vem essa ordem de Deus, não entregue só uma tristeza, não te aflijas. Agora, olha que ordem mais gostosa de se cumprir. Tem compreensão contigo mesmo. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Olha, você não é uma máquina, você é uma pessoa. Você não é uma maquininha de sorriso, não é super-hói, mulher maravilha. Na verdade, você, mãe, carregando a família inteira, nas costas, uma hora você não aguenta. Uma hora sai um... Deus te abençoe. Não sai? Saiu ou não saiu? Ah, sai. E, gastia, só um especialista nisso. Uma hora sai. Uma besteira, meu Deus do céu. Um pai me diz que o palavrão não é pecado, é a falta do cação. Mas não é para falar, porque a boca fala, o coração está cheio. Mas, às vezes, você não é uma máquina. Bem, é super-hói, mulher maravilha. Quando a gente se fez de forte, muitas vezes, carregando a família inteira nas costas. Carregando uma sala com todos os funcionários, com todas as pessoas nas costas. Epa, chega! Sabe que até o burro tem hora que ele empaca, você põe peso demais, ele empaca. E não tem que tirar, pode bater nele que ele fica parado. Se você não tirar um pouco de peso, agora ele vai. Então tem hora que a gente empaca também, com todo respeito ao burro, não querendo te chamar de burro. Mas, então, a palavra de Deus falando para nós assim, tem compreensão contigo mesmo. Você é humano, eu sou humano, hein? Olha, eu sou gente. Eu sou gente. Você é gente. Então, você não é um super-homem. Tem hora que vai vir aquele choro. Ih, eu chorei largado esses dias. Não quer chorar largado? Eu posso ir franco, aquele personagem que ele fazia. Chorei largado. Não chorou largado? Chorar, mas chorar de solução mesmo. Eu sou o maior chorão na paz da terra. Então, às vezes, você vai precisar chorar, mas chorar com fé. Não o choro pelo choro. Então, olha que ordem, ordem de um pai falando para você assim, imagina Jesus olhando para você e falando, meu filho, tem compreensão contigo mesmo. Uma outra tradução aqui é, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Não atormentes a ti mesmo com as tuas preocupações. Tem compreensão contigo mesmo. Consola o teu coração. Olha que coisa mais bonita. Tem compreensão com você mesmo. Você realmente está passando um momento difícil. É aquele pai, é a beleza da palavra de Deus que vem nos tirar desse marasmo. Dessa coisa que quer nos envolver. Quer nos envolver. Dessa gente ansioso, triste, preocupado. Aí vem as fofocas, vem as mentiras, vem a politicagem. Tudo na nossa cabeça. E as pessoas aumentam as coisas de tamanho, diminuem o que não é para diminuir. E a gente fica desnorteado. Às vezes não sabe mais em quem confiar. E atordoados, a gente fica, agora não sei mais o que fazer. Que hora boa é essa hora, quando eu digo, não sei mais o que fazer. Quando a gente acha que sabe o que fazer, a gente acaba fazendo besteira. E aí vem outra ordem para você. Uma palavra, se o senhor falou forte, ele fala, tem compreensão contigo mesmo. Calma. E aí ele fala assim, olha, afugenta para longe de ti a tristeza. Mais uma ordem para você. Mais uma vez, pessoal, a minha bancada aqui, vamos falar para cada um. Você vai ouvir agora. Vai lá, Valdênia. Afugenta para longe de ti a tristeza. Afugenta para longe de ti a tristeza. Aula. Afugenta para longe de ti a tristeza. Afugenta para longe de ti a tristeza. Afugenta para longe de ti a tristeza. E a tradução na Ave Maria fala o quê? Expulsa. Expulsa para longe de ti a tristeza. Expulsa. Você é batizado, você é morado no Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro do seu coração. O que está dentro de você é muito maior do que o que está fora. O que estão falando, estão dizendo, o que disseram, o que vão dizer, o que vão falar, o que vão mentir. O que vão aumentar de tamanho. O caos que estão falando. O que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus. E você pode dizer comigo agora, eu expulso para longe de mim essa tristeza. Eu expulso pelo poder do seu santo batismo. Do seu santo batismo. Um dia você foi batizado, o pai derramou água sobre a sua cabeça. O pai, o bispo de Águas, te batizou. Eu vou batizar o Samuel aqui em alguns dias. Já é alegria no meu coração, batizar meu neto. Vou derramar água sobre a cabeça dele e vou dizer, eu te batizo, Samuel. O nome do pai, do filho, do Espírito Santo. E ele é lindo, mas Samuel é lindo, gente, meu neto. Puxa vida. Mas ele é um lindo pagãozinho ainda. Ele é um lindo pagãozinho. Um bom pagãozinho, mas é lindo. Mas falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Ele vai deixar de ser um lindo pagão e vai ser um lindo cristão. Porque Deus vai morar dentro dele. E no dia do seu batismo, você recebeu essa graça, meu irmão. Você recebeu essa força. A força é a força de chorar. De mostrar que você não é super homem, que você não é máquina. Que você é gente. É uma força chorar também. É uma força você mostrar que você sofre. Isso não é fraqueza, não. Porque Jesus chorou. Mas é uma força você expulsar essa tristeza que está te rondando. Ela quer entrar. Ela quer achar um buraquinho para entrar. Que nem pernilongo. Ele fica achando um buraquinho para entrar. E você fica esperto. Eu sou especialista em matar pernilongo. Então ele quer entrar. Ele arruma um buraquinho. E você tampa. Você fecha ali. Não é? Então você tem que ter toda a força. Nesse momento. De contar com a graça de Deus. E expulsar para longe de você. Eu sou batizado. Eu sou morado no Espírito Santo. Pelo meu santo batismo. Por esse Espírito Santo que mora dentro de mim. Eu expulso agora. Para longe de mim. Eu afugento. Não com a minha força. Mas com a força da minha fé. Eu expulso para longe de mim essa tristeza. Que quer entrar dentro de mim. Que quer tomar conta da minha alma. Que quer que eu me entregue. Que quer me afligir. Que quer me preocupar. Que quer tirar a minha paz. Eu expulso agora tudo que é mentira. E a palavra vem maravilhosa. Como se despetalando, né? Que fala. A tristeza matou a muitos. E não traz proveito nenhum. A tristeza não traz proveito nenhum. O ciúme, a raiva, abreviu os dias. Assim como a preocupação traz a velhice antes do tempo. Olha essa moça bonita aqui do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Eu sei bem o que essa menina passou. Nas perdas que ela teve na vida dela. Quando ela morava lá em Natal. Verdade. Não é, filha? Foi mesmo? O que você chorou por seu pai? O que você sofreu? Não é? As pessoas acham que a gente, essas lindonas estão aqui. Eu vejo essa mulher aqui. Qual é a sua função na canção nova? Falando para isso. Olha, eu apresento, né? Sorrindo para a vida. Aí depois eu entro para a parte administrativa, né? Ajudando a coordenar os conteúdos, né? Da TV, rádio, portal e o marketing. Outras falavam, todos os pepinos caem na mesa dessas lindonas. E quando eu vejo, que eu assisto o programa também. Eu até mandaram alô para mim esses dias. Eu ouvi o alô, que estava a Bruna Marta aqui, o Márcio Mendes. O Márcio Mendes me ama, gente. Também amo muito bem. Meu querido. Meu querido Márcio Mendes, bonitão de Deus. Então, você acha que essa moça não tem dificuldades? E a mãe lá, que ela cuida. Na imodialis, no carinho. Então, você veja bem. Eu fui pensando como é que é a alegria dessas meninas. O sapo que passou há pouquíssimo tempo nessa luta dele na sua saúde. E aqui conosco, com esses solos maravilhosos. Aquele solo que o meu pai gostava para você. Olha. Isso é Brasil. Coisa linda, gente. Então, cada um tem os seus sofrimentos. Nós estamos aqui, gente. E, sabe, parece que a gente está vendo uma maquiagem, representando. Mas não. Deus nos dá a sua graça. Deus nos dá para nós estarmos aqui. Por isso que tem esse alcance que a gente fala. Atinge o seu coração aí. Porque por trás tem vida. Cada um sabe o peso das palavras que fala, que diz. Nós também temos que fazer esse exercício de expulsar essa tristeza. Essa preocupação que vai nos tomar. A gente é pai de família e mãe de família. Nós temos nossas coisas todas, você vê a canção nova. Tudo que passa é a canção nova nesse tempo também. Com todas as dificuldades que passam no nosso país, que passam no mundo, minha gente. Todas as coisas. Então, nós também temos que fazer esse exercício. E esse exercício é diário, meu irmão. Esse exercício tem que fazer todo dia. Todo dia não entregar a alma à tristeza. Todo dia não afligir a si mesmo com as suas preocupações. Todo dia ter compreensão consigo mesmo. Todo dia não se deixar vencer pela tristeza. Não se afligir com as suas preocupações. Colocar os pés da cruz. Não deixar aquele funcionamento imaginativo ficar... A tentação, sabe? Alguém vai dizer que você não pode impedir que o urubu voe sob a sua cabeça. Mas que ele faça ninho, você pode. Aí fazer ninho já é demais também, né? Voar, ele vai voar. Pensamento ruim todo mundo tem, gente. Passa, pensamento ruim. Na cabeça da gente. Não é? Até... Mas... Opa, opa! Acho que esse programa hoje veio dar um, assim, uma luz. Como esse dia hoje amanheceu, né? Meu quarto é bem escuro. A gente põe aqui, blackout. Eu abri a porta do beirão e falei, nossa! Aquele sol maravilhoso. Tá brilhando o sol aqui hoje. E o sol que brilha hoje aqui é o sol da palavra de Deus. Essa palavra de Deus é tão clara, tão linda. Tão linda. Por isso que eu não tive dúvida quando o Zé João me falou pra vir aqui. Eu... Deus pôs... Eu sei qual é a palavra. Procurei essa palavra. Procurei essa palavra. Procurei. E achei. Aí eu fico... Ah, o Jaca vai lá, ele vai brincar e tal. E na brincadeira, na brincadeira, eu tenho seriedade. Eu fico ouvindo... Vai lá madrugada, essa palavra, essa palavra. Peguei essa palavra. Falei, é essa palavra. Alguma dúvida, comadre? Que ela é essa palavra pra nós hoje? É esse tempo que nós precisamos. Você tem alguma dúvida que essa palavra é pra você hoje? Que é meus garranchos aqui? Ela é essa palavra pra você. Escreve aí também, meu irmão. Escreve aí, pega o seu batom aí. Você que tem aquele batom boca louca lá. Pega lá, escreve no vidro lá do seu banheiro. Não vou entregar... Minha alma é tristeza. Expulsa da tristeza. Escreve lá em algum lugar que você olhe hoje. Pra você reagir. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu quero dar pra você. Nem pediu, nem... Você não falou bom dia, boa tarde, boa noite. Nem pediu a bênção. Eu vou te dar a bênção. Melhor. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Falei, puxa, é pra mim. Foi pra mim também. Foi pra minhas irmãs aqui. Meus irmãos aqui que estão nessa bancada. É uma luta diária. Não entregar a alma à tristeza nesses tempos. É um exercício pra todos os dias. O Mons. O João nos ensinou que aqui vamos encontrar a força. Por isso, fique na canção nova. Fique ligado na canção nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nos abençoe. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Isso aí. A palavra caiu no coração, né? Não só do povo que está em casa, mas do nosso. Então eu quero só dizer que é uma graça estar aqui nesse dia. E eu quero cantar essa canção junto com o Diácono. Porque ele começou cantando. E a gente tem que cantar porque, como ele disse, tem vida. E que Deus nos ajude. Consolando o nosso coração. Porque na presença dele a gente pode ser só o que a gente é. E tirar a roupa de super-herói. E poder se consolar. Consolar as nós mesmos. Vamos cantar junto o Diácono. Quem me segurou foi Deus com o Seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Senhor Diácono. Quem cuidou de mim foi Deus com o Seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel. Eu quis ser fiel. Me cortado como a fé. Amargurou o meu coração. Aí eu quis fugir. De tudo desistir. Deus não deixou. Senhor Liberto, a ideia de suicídio, morte. Desistir da vida. Como você estava falando, não tem mais sentido a minha vida. O Senhor te liberta, essa vontade de morrer. De entregar os pontos. O Senhor está te libertando nesta manhã. Não, não. Você vai viver. Deus vai te dar forças. Você vê os filhos dos seus filhos. Te liberta de sentimentos de morte. Te liberta agora o Seu amor. Ele te segura pela mão. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Nós podemos agora experimentar essa alegria que vem do céu. Só podia vir do céu essa visita. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor nos visita com a Tua palavra. O Senhor nos dá uma direção. Nós não precisamos entregar a nossa alma à tristeza. É verdade, Senhor. Nós temos ouvido muita coisa. Muita coisa. Muitas situações difíceis ao nosso redor. Mas a palavra é clara para mim e para você. Não aflijas a Ti mesmo com Tuas preocupações. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor liberta tantas cabeças, tantos pensamentos preocupados, ansiosos, sofrendo por antecipação. Obrigada porque o Senhor desperta tantos hoje que precisam mais do que cuidar dos outros à sua volta. Cuidar também de si. Cuidar do seu pensamento. Cuidar do que entra. Cuidar do que entra. O que você tem ouvido demais? Você tem dado espaço demais? Que músicas vocês têm ouvido? Que palavras você tem dado abertura? Que notícias você tem ouvido sem parar? Que programas de televisão você tem assistido? De rádio você tem ouvido? Quais mensagens você tem deixado entrar dentro de você? A alegria do coração é a vida da pessoa. É a vida. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor nos liberta e nos dá a graça de reconhecer que a alegria é a nossa vida. É a vida da pessoa. E a alegria só podia vir em Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina a ter compreensão conosco mesmo. A não pegar pesado com a gente, né? Mãe tem muitos dias, pai, né? Se cobra demais. Mas também os filhos se cobram também. Acalma o teu coração. A palavra de Deus chega aí na sua casa. A tristeza matou a muitos. Mas hoje o Senhor escolhe pra nós a vida, não a morte. Então acolha aí a palavra de vida, que só podia vir da palavra de Deus. Não traz proveito nenhum, Val. Nem o ciúme, nem a raiva, nem a preocupação. Só o que acontece é trazer a velhice pra gente antes do tempo, né? Pra gente ficar velho, cabelo branco. Mas olha que lindo como a palavra encerra. Um coração luminoso. Então imagina como é que é um coração luminoso, né? Ele faz o quê? Ele é um contínuo festim. Onde esse coração tá é festa. É festa. É festa garantida. Seus manjares são preparados com capricho. Vamos ter esse coração luminoso. Onde a gente estiver, né? Baseado na palavra de Deus, a gente consegue. A gente consegue, porque é a ordem. Mas Deus, Ele é tão amoroso conosco, porque Ele nos dá a ordem daquilo que nós temos condições de viver. Então todos nós temos condições de viver aquilo que o Senhor proclamou pra nós. E a Patrícia, eu já começo com o testemunho. Eu vou mostrar fotinhas pra vocês, mas eu já começo com o testemunho aqui. A Patrícia Ferreira, ela diz assim, obrigada, Diácono Nelsinho, pelas palavras de hoje. O Senhor tocou profundamente o meu coração. Quando você disse que somos gente. Essa palavra me libertou hoje. Estava sofrendo muito com meu filho no tráfego. Meus pensamentos estavam a mil. E a vontade era de desistir. Mas a palavra do Senhor me renovou. Eu não vou entregar minha alma à tristeza. Bendito seja Deus. E a Maria do Rosário, Diácono, ela disse assim, eu te amo muito, Nelsinho. Nossa, nossa, amamos. Ai, que coisa boa. Bendito seja Deus pela palavra proclamada e que enche o nosso coração, não é? Eu queria falar aqui, Val, que o Zé João, que ontem também faleceu, a sogra dele, né? Sim, a mãe da Milena e ele falou aqui, bom dia, obrigado pela palavra de hoje, muito forte e real. Vivemos momentos de tristeza, mas não podemos deixar ela tomar conta de nós. Estou ouvindo aqui em casa. José que trabalha nos bastidores aqui, nosso produtor. A gente fala pra nossa própria família, aí a gente vê aqui o resultado, né? Falamos pra vocês de fora, mas falamos pra nós também, a nossa família. O Zé João, um beijo a você e pra Milena, todos vocês aí. Amém. Quero agradecer a Betânia Passos Valverde, ao Cristóvão Vieira Pinto, também a Regina Monteiro, entre tantos que ao longo do programa foram enviando pra nós comprovante de depósito. Foram dizendo, estamos ajudando a Canção Nova a tirar a tristeza do coração de tantas e tantas. E por que não dizer de todas as pessoas que nos acompanham, que nos acompanharam nesse momento. Então, muito obrigada a vocês que acessaram lá o contas.cancionova.com e ajudaram a gente. A Karina, ela diz assim, bom dia Val e bom dia a todos da bancada. Nós aqui em casa não somos sócios, precisamos nos tornar sócios. Mas conversei com meu marido e combinamos de depositar todos os meses uma quantia para ajudar a Canção Nova a se manter evangelizando. Porque graças ao Sorrindo pra Vida, estou seguindo com os meus dias. Pois 2020 não foi fácil. Passamos por quatro provações de luto e por último um AVC e um aneurisma na família. E olha, só Deus mesmo em nossas vidas está nos ajudando a seguir. E vocês do Sorrindo pra Vida nos lembrando a cada dia que não podemos desistir. É por isso que nós ajudamos a Canção Nova. Ela manda beijos pra todos nós. É a Karina de Fátima de Araújo Silva. Karina, muito obrigada. Que bom que vocês comprometeram a nos ajudar. E se é só assim, lá no clube.cancionova.com é facinho, tá bom? Você vai conseguir, depois você me conta. Eu aproveito pra dar parabéns. Olha só. Hoje é aniversário do Miguel. Está completando dez anos hoje. Ele e a mamãe, Márcia, acompanham todos os dias o Sorrindo pra Vida. Eu vou apresentar aqui pra vocês o Miguel, que está com a camiseta de São Miguel Arcanjo. E na pessoa dele, a gente parabeniza todos os aniversariantes do dia. Parabéns aos nossos sócios aniversariantes. Ele é o Miguel. Miguel e está de São Miguel. E está de São Miguel. E eu vi uma mamãe que disse assim, eu acho que não é ele, mas eu conheci aqui um Miguel Arcanjo. Eu falei, nossa, gostei. Não só Miguel, é Miguel Arcanjo o nome dele. E aí eu vou mostrar duas foforices. Uma delas é foforice da melhor idade, minha gente. É a dona Augusta e a bisneta dela, Ana Júlia. São da cidade de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. E a dona Augusta está com a medalha das duas cruzes. E a bisneta, Maria Júlia, está lindona aqui, com a camiseta de São Miguel, com a medalha também. Um beijo pra ela. Imaginando futuramente Maria Júlia vender essa foto, não é? Que delícia, gente. Subirivão. Vai ficar na internet, depois ela pode mostrar pros filhos. Que legal, verdade. Muito, muito obrigada mesmo à família que enviou pra nós a foto. E a Déssica. Déssica, ela é de Sinop, lá no Mato Grosso. Ela diz, Val, sou casada há 10 anos. Gostaríamos de agradecer as bênçãos derramadas em nossa vida, em especial a vida dos nossos filhos. A foto é da Valentina de 4 anos, à espera do irmãozinho ou da irmãzinha. Mas quem tá segurando o bode, vocês vão conhecer, é a Valentina. Mas primeiro, vou mostrar aqui porque ela é sócia Kids. Ai, que charme. Nossa senhora. Eu não aguento. Que coisa mais linda. Ô, Pio, segura aí, eu vou subir aqui. A bochecha encostada no ombro, gente. Então, tem jeito. E ela com a revistinha Kids, deixa eu subir, subir, subir. Aqui. Nossa, gente. Ela já tá com o body do irmãozinho ou da irmãzinha, família Canção Nova. Linda, linda. Linda, linda, linda. Tem mais uma. Pouco chega bebê, então. Ou menino ou menina, que a mamãe falou. Olha aqui pra encerrar. Olha aqui, titia. Demais. Mão na cintura, com o terchinho no braço. Os cabelos lindos. Ah, mamãe caprichou ali. Obrigada, Desca. Um beijo pra todos de Sinop, no Mato Grosso, rezando com a Canção Nova. A Maria Conceição, ela tá, falou assim, vá hoje, eu tô combinando com a Paula, mas eu escolhi a cinza mescla, camiseta. Ela é de Barmacena, Minas Gerais, bem pertinho de mim, da minha cidade, terra da Dani Miranda. Olha só, vamos conhecê-la. Um beijo pra ela. A família é linda, porque olha só o arsenal de evangelização, Nossa Senhora Aparecida, a cruz. É bem protegida. Ah, tá. Bem protegida. Uma casa mineira, uma casa mineira. Uma casa mineira. Lá em casa, na mesa do armário, na cozinha, tem a Sagrada Família, na mesa do armário. Na baranda, na área, tem um quadro de Nossa Senhora Aparecida. É tudo assim, família mineira. Vai andando pela casa, vai vendo. Andando pela casa, tem. É a nossa casa. Aqui a Adriana, ela é de Marília. Ela diz, Val, meu marido Valdir, meus filhos Giovanna, adoram o vestuário da Canção Nova. Então, eles fizeram uma foto. Olha que foto bonita essa família. Aí os pais escolheram a camiseta Jesus na cor vermelha, Diácono. Nossa, tão lindos. E os filhos estão na cor preta. Olha. Lindos, lindos. Ela me disse que são sócios da Canção Nova. Essa camisa tá linda. Tá linda. Tem outra foto aqui, ó, dos filhos. E eles estão com a medalha das duas cruzes na cor branca. Branca. Lindo, lindo, lindo. Bom, eu quero agradecer a todos que foram mandando a foto, foram participando conosco. Quero trazer um testemunho. Da graça de Deus derramada na vida de uma pessoa. E ela disse assim, Val, eu fiz uma experiência com a Santa Missa, com o Padre Roger. E é um testemunho lindo que eu vou trazer pra vocês aqui. E ela disse assim, Deus seja louvado pela Canção Nova, que vai transformando a nossa vida. Que vai transformando a nossa história. Uma palavra de ciência que o Padre Roger trouxe e mudou a vida dessa nossa irmã Neuza. Então eu partilho aqui com vocês. E ela diz assim, bom dia a todos da família Canção Nova. Eu estava acompanhando a missa da quarta-feira. Estava acompanhando a missa da quarta-feira, à noite. E o meu testemunho é muito simples. Mas o Padre Roger liberou uma palavra para a minha vida. Estava num tormento sem fim, pensando em desistir contra a minha própria vida. E neste momento ele disse, Neuza, esta palavra é pra você. Você que acompanha a TV nesta hora. O Senhor quer realmente curar a sua vida. Librar você de todo o mal. Val, eu estava péssima naquele momento. E Deus disse até o mesmo meu nome, para que eu pudesse confiar nele. E realmente, desde aquele momento, minha vida foi completamente transformada. Louvo a Deus por cada celebração eucarística e por todos vocês da Canção Nova. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ah, só tem gente linda participando, né? E emociona a gente, né? Emociona. Certeiro, né? Foi até no nome da Dona Neuza. E eu falei pra você, isso é o nosso dia a dia, né? Quantas vezes acontece isso na Canção Nova, graças à sua ajuda. Queria mandar aula também, sabe, pra quem, sabe? Aqui pro Jeremias. O Jeremias é filho do Nelson. O Nelson, em 81, 82, no Rebanhão, ele me mostrou uma música. O som é o maior maestro. Uma entre todas foi a Escoquida. Escoquida. Na Bolívia. E o Nelson já tá no céu já. É o pai do Jeremias. Esse Jeremias, que é músico também, tá na Bolívia. Participando aqui hoje. Seguindo o dia a dia. Querido Nelsinho. A gente tá falando aqui. Ele bastando pro Jeremias, nosso querido irmão. A gente tem alcance, graças à ajuda do fiel. Costumo dizer, a sua contribuição todo mês, garante a evangelização todo dia. Todo dia. Repete isso? A sua contribuição fiel todo mês, garante a evangelização todo dia. Todo dia. E depois eu queria convidar todos pra entrarem nas redes sociais do Sorrindo pra Vida, as nossas pessoais, e dá uma olhadinha lá nos testemunhos. Não vai dar tempo da gente ler tudo. Nelsinho, teve uma participação aqui. Entre tantas lindas, a Ângela falou assim. Muito obrigada, Diácono Nelsinho. Acordei hoje desamparada. Como uma orfa. Suas palavras vieram pra minha inteligência. E caíram no meu coração. Achei tão bonito. Vieram pra minha inteligência e caíram dentro do meu coração. Era o que eu precisava ouvir. Amém, amém, amém. E olha, assim vem uma lista de testemunhos aqui, tanto no Instagram da Val, do Sorrindo pra Vida, do Nelsinho, o meu, do Sábado, todo mundo aqui do Marquinhos. Pode ir lá olhar que vocês vão ver os testemunhos da ação de Deus. Nós precisamos contar coisas boas. Isso. Nós precisamos das boas notícias, né, gente? Elas existem. E cuidar dos nossos pensamentos, né? Cuidar de nós mesmos pra gente poder cuidar daqueles que a gente ama. Vamos mostrar o resultado do esforço da família Canção Nova nessa quinta-feira? De ontem pra hoje nós atingimos, então, 61%. O pessoal tava ansioso aí perguntando quanto a gente alcançou de ontem pra hoje. Faltando, então, 39%. O Sinta com as informações aí. Eu gostei do seu cálculo que você já fez, escreveu com a Sinta. Eu peguei a calculadora, né, Brana? Olha o cálculo da Paula aqui, ó. Subimos 3% de ontem pra hoje. Sete dias úteis. Então, 5,57% ao dia. Isso, exato. Exato. 157. É, foi assim, a gente tá seguindo aí, o Sapo lembrou, estamos quase no final do mês no Sapo. Esse dia ele falou, ó, atenção, gente, nós estamos acabando, o mês de janeiro já tá acabando. Eu tô mostrando aqui o boleto bancário que vai a todos os sócios. Quero agradecer, em nome aqui da Canção Nova, a todos os nossos sócios que mantêm essa programação no ar todos os dias. A programação evangelizadora da Canção Nova, ela é mantida com a doação espontânea e generosa de todos que nos assistem. A gente se encanta com a Canção Nova, eu também me encantei na minha casa quando eu era mais jovem e vendo o trabalho de evangelização que o Nelsinho fazia junto com o Monsenhor Jonas e pra animar os jovens. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar esse povo, né? E é assim que os sócios da Canção Nova participam e você também é convidado a participar com a gente e fazer a sua doação. Pra gente chegar ao 100%, né, Nelsinho, no final do mês, cumprindo com todos os compromissos que o Monsenhor Jonas assumiu para que a evangelização da Canção Nova continue no ar, Nós precisamos, então, desse valor. O que é esse valor? É o que cada um puder fazer, né? Então, existem várias formas de ajudar a Canção Nova. A gente mostrou para o sócio, o sócio já está acostumado, sabe que é o boleto. Mas quem está em casa, né, Val, e quer ajudar, nunca ajudou, existem muitas formas e pode ajudar agora, né? Agora mesmo. Acesse lá, contas.cancionova.com. Você consegue fazer a transferência bancária e aí, dessa forma, você ajuda a Canção Nova a evangelizar. Repito pra você, sempre tem novos sócios, contas.cancionova.com. Nos aplicativos da Canção Nova, você também consegue ajudar. Vem, senhor. Os nossos amigos de fora do Brasil, ei, você que acompanha a Canção Nova, como amigo do Diácono na Bolívia, aqueles sócios da Canção Nova, amigos queridos, nos Estados Unidos, no Canadá, tem tanta gente acompanhando, na Inglaterra, na Itália, enfim, ajude você também a Canção Nova a seguir em frente evangelizando, tá bom? Eu quero aproveitar pra falar da promoção de verão. Atenção, atenção, família Canção Nova. Tem especial de verão pra você. Os materiais de evangelização estão com até 40% de desconto e vai até o dia 20, aliás, começou hoje, dia 21, vai até o dia 25. Então dá uma conferida lá no loja.cancionova.com. Material de evangelização com 40% de desconto. Você consegue presentear os amigos e você também consegue ajudar a Canção Nova a seguir em frente evangelizando. Porque nos materiais de evangelização, Paula, a gente ajuda diretamente a evangelização. Nossa, de duas formas. Primeiro que o material vai fazer muito bem, vai evangelizar e depois você vai ajudar a Canção Nova também, né, na evangelização. Nelson, vou em um minuto te ensinar a doar pelo Pix. Uma nova doação, uma nova forma de doação. Quem tá em casa aí, sempre vê na nossa tela aquele desenho que chama QR Code, né? Esse aí que tá na tela. O que você faz? Quem já tem o Pix, né? Quem tem? Quem não tem? Daqui a pouco eu converso com você, eu falo, né? Você aponta a câmera do seu celular pra essa imagem, você vai cair nessa página aqui, olha. Essa página tem várias opções. Entre elas, o Pix. Você vai cair nessa página e vai poder fazer a sua doação. E o interessante, Nelsinho, não tem despesa bancária. O que a pessoa doou lá, chega em 7 segundos aqui para a Fundação João Paulo Silva. Sem nenhuma taxa. Sem nenhuma taxa de... Por exemplo, porque cada boleto tem a sua taxa que a gente é obrigado a pagar, né? Todas as empresas. E a maioria dos nossos sócios ajudam dessa forma e é assim que a Canção Nova sobrevive. Mas o Pix é uma das novidades, né? Então quem pode ajudar com o valor que pode, já pode fazer a sua doação agora, tá bom? Acesse aí também contas.cansaonova.com Acabou o sorrimento. Só mandar um alô pro grupo de amigos, que eu sempre peço a oração deles. Eu acho que funcionou a oração de vocês. Obrigado. Beijo, grupo de amigos de todo o Brasil. Ai, que bonitinho. Eu quero que cresça a campanha como os seus cabelos estão crescendo, Paula. Ah, gostei. Os cabelos estão lindos. Estão crescendo. O meu e da Val, gente, deixando crescer um pouquinho, né? Lindo, deixa crescer mais. Estava curtinho, né? Deixar os meus também. Ah, quero ver. Quero ver o seu e do sapo crescendo também. Ô, Val, obrigado pela sua presença. Até amanhã, se Deus quiser, família. Já que nos já deu a bênção pra gente. Nós vamos pra quinta-feira de adoração, né, maestro? Não é, maquinha? Obrigada pela tua presença, viu? Gabriel, parabéns, Gabriel. Gabriel, filho do Nelsinho. Hoje é seu aniversário. Mariano, lindo, parabéns, filho. A janta é com o pai, hein? Ai, que delícia, gente. Ele é cozinheiro também, né? Todos os filhos do Nelsinho. Cozinhar, muito bem. Nós vamos encerrando aqui. Você continua com a programação da Canção Nova, que você acredita e patrocina. Até amanhã, se Deus quiser, com mais Sorrindo pra Vida. E a gente termina com música. Vamos cantar. Guia-me, Senhor, por onde lhe aprovém. Carro, meu querer, pra ouvir o que Deus quer. Barco, a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar.